Nesta semana foi celebrado o Dia Internacional do Deficiente Físico. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a repórter Gabriela Gouveia conversou com representantes da classe. O traçado do piso tátil entrecorta as calçadas da cidade. Mais do que caminhos, eles mostram descontinuidades. De uma calçada para outra, o piso tátil já não existe mais. Para o deficiente visual, que caminha se guiando por essas faixas em alto relevo, chegar até aqui é não seguir adiante. Ou seguir em um caminho com muito mais percalços. E esse é apenas um dos caminhos interrompidos na vida de um deficiente visual. No caso do Edivan, uma infecção generalizada interrompeu a paixão dele pela leitura. O nervo óptico foi afetado e ele hoje tem 12% da visão de um dos olhos. Há um ano, Edivan voltou a ler. Foi quando chegaram na Biblioteca Municipal de Aparecida de Goiânia estes óculos, com tecnologia assistiva. O que o senhor gosta de ler na biblioteca? Mais é romance, viu? Eu sou um cara romântico, viu? Me fala como é que foi essa experiência aí dos óculos, como é que foi usar pela primeira vez? É a segunda melhor coisa na minha vida, porque eu achava que eu não ia voltar a ler mais, né? Desde o ano passado, a Escola do Legislativo também conta com os óculos e sua tecnologia que converte textos e imagens em áudio. A aquisição é parte do projeto Leitura para Todos, um convênio entre a Assembleia e a ADVEG, a Associação dos Deficientes Visuais. O que é mais importante para a gente hoje, para nós, deficiências visuais, primeiro é a questão da educação. Educação é fundamental para nós. Outra coisa que é muito importante para a gente é acessibilidade e tecnologias assistivas. Esta coordenadora de inclusão escolar da Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia conta que o município tem cerca de 42 mil alunos e 1.250 deles têm deficiência. A Simone é professora de apoio em braile de dois desses estudantes e explica quais são os recursos utilizados nas aulas. Meu trabalho é mediar as atividades que os professores passam para os alunos e fazer a adaptação para o braile. E para isso nós temos alguns instrumentos que são fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação. Muitas vezes a criança chega na escola sem nenhuma verbalização. E quando a gente começa a trabalhar com as crianças, ela já começa a verbalizar com seus coleguinhas, conversar. Até mesmo temos crianças que já entrou no andador e já conseguiu andar, até mesmo dar os seus primeiros passos dentro de uma escola junto com as outras crianças. Inclusão e acessibilidade são assuntos que estão na pauta dos parlamentares aqui na Assembleia. A instalação de piso tátil em banheiros públicos é o que propõe o deputado Tales Barreto. Já o deputado Paulo Trabalho é autor de projeto que assegura aos servidores públicos com deficiência visual o direito de receber o contra-cheque em braile. Já Gustavo Seba propõe que os diplomas de alunos dos ensinos fundamental, médio e superior das redes pública e privada sejam emitidos em braile. A Milton Filho tem proposta de isenção de ICMS no caso de equipamentos de adaptação, acessibilidade e locomoção para pessoas com deficiências física, mental ou visual. E o deputado Coronel Adailton propõe a eliminação de barreiras tecnológicas para pessoas com deficiência visual ou auditiva nos estabelecimentos comerciais que forneçam autoatendimento. Essas pessoas precisam atuar nesse sentido de quebrar essas barreiras para todas as pessoas serem tratadas de maneira igual. Todos nós, seres humanos, devemos ser tratados com isonomia. O presidente da Assembleia é autor de matéria sancionada em setembro deste ano que tornou obrigatória a reserva de vagas de estágio para pessoas com deficiência na administração pública estadual. Recentemente, ele se reuniu com representantes de instituições como a ADVEG e a ADFEGO e discutiu parcerias. Cada vez mais essas pautas são prioritárias para todos nós e aqui na Casa de Leis que nós discutimos não só a discussão das leis, mas os benefícios para essas entidades e para as pessoas que necessitam, os processos são recorrentes e os deputados têm a sua atenção em cima dessas matérias e todas aprovadas aqui com a devida celeridade.